Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu acho que eu tô gravando um dos vídeos mais pedidos do canal, de verdade, que é o vídeo sobre meus acessórios. Eu vou mostrar pra vocês os acessórios que eu uso mais no dia a dia, assim, que são os que vocês costumam me ver aí. Os outros acessórios são mais pra quando vai pra algum evento, alguma coisa assim. Então esses aqui são os do meu dia a dia, tá? Vou mostrar tudinho pra vocês, vou contar tudo. Vou começar com essa maleta aqui, que essa maleta foi a que eu comprei pra organizar a maioria deles. Ela é dessa loja aqui, ó, Maria Joana, não sei se vai dar pra vocês verem. Eu comprei pelo Mercado Livre, a loja tem uma loja lá no Mercado Livre. E é só colocar, é, maleta Maria Joana no Mercado Livre que vocês encontram, tá? Agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês direitinho, peraí. Pronto, aqui tá ela aberta, vou mostrar direitinho pra vocês. Vou começar pelos colares. Vocês vão perceber ao longo do vídeo, eu acho que vocês já percebem, né? Que eu sou muito mais chegada no prato do que no dourado. Apesar de gostar bastante de ouro também, eu acabo pegando coisas mais prateadas. Porque eu acho que combina mais com o tom da minha pele. O último acessório que eu comprei, que eu tô esperando chegar, é justamente um escapulário dourado. Mas tudo bem. Aqui, ó, eu tenho um ponto de luz que a minha mãe me deu. Esse é de ouro. Aí aqui eu tenho um colar que o Gabriel me deu, ó. Ele é prata. Eu tenho os varovski. Esse aqui é um tercinho em prata, ó. Ah, não, não é tercinho não, desculpa, o terceiro é do lado. Esse aqui é uma choker em prata, mas parece um tercinho, né? E esse aqui é um tercinho em prata. Aí aqui tem um monte de pontinho de luz, é um colar um pouco mais compridinho. Esse aqui já é aquele que eu usava bastante, que é o do coração. Que é em prata também. Esse aqui é Nossa Senhora Aparecida, que é em ouro. Esse aqui eu faço... Esse aqui eu gosto de elo desse jeito aqui. Porque você consegue usar tanto como choker, como colarzinho mesmo, correntinha. E eu gosto muito de usar choker, gente. Eu uso desde muito tempo. Aqui eu tenho um comprido, que é um búzio. Esse aqui é bem comprido. Fica até difícil de pôr aqui, hein? Esse aqui, ó, é um colarzinho também que tem os elos, né? De coraçõezinhos maiores, então eu posso usar do tamanho que eu quiser. Esse aqui já é uma choker, daquela que tem uma bolinha. Aqui nós temos um combinadinho. Tem um cristal, esse é um cristal de verdade. Aí aqui tem o Pai Nosso. É o Pai Nosso? Não, Ave Maria, desculpa, gente. E uma cruzinha dourada. Tá vendo? Eu misturo também prata com dourado, não tô nem aí. Aqui eu tenho o meu nome. Esse aqui eu ganhei da minha mãe. Esse aqui é em ouro, eu ganhei da minha mãe quando eu tinha 13 anos. É meu nome. Aqui eu tenho outra choker. Aqui é uma corrente que eu acho linda pra fazer composição. É uma corrente em prata. Eu não gosto de bijuteria, gente. Ó, pera aí. E aqui eu tenho outra correntinha. Tá vendo? É um coraçãozinho e uma chavinha. Eu não gosto de bijuteria, gente, porque em mim escurece. Então, bijuteria pra mim não resolve muito. Aqui, tá até precisando limpar. Eu tenho essas joias aqui que elas são geométricas. Que são da Luisa Coelho Design. Eu já falei várias vezes pra vocês no Instagram. Então, esse aqui são pulseiras. Precisa limpar. Esse aqui, essa aqui é a argola quadrada. E eu tenho essa argola redondinha aqui, que é da Viva Luz Semijóias. A Viva Luz é uma loja que eu gosto bastante de comprar. Principalmente... Acho que eu tô... Coisando aqui. É uma loja que eu gosto muito de comprar. É... É aqui na Paulista, tá? É no Shopping Market Paulista. E eu amo comprar. Amo comprar as coisas lá que eu acho muito barato. Aí, aqui de baixo, eu vou abrir pra vocês verem, ó. Tem uma abertura. Aqui, nós temos uma choker. Essa aqui é uma prata trabalhada. Tá vendo? Essa prata aqui, ela é mais cara. Mas também, ela é extremamente pesada. É uma prata bem trabalhada. Bem trabalhada mesmo. Então, eu tenho uma choker. E tenho uma pulseira. Tenho uma tornozeleira também. Eu gosto mais dessa prata. Aí, aqui eu tenho escapulário. Que eu tenho esse daqui. Tenho esse. Esse aqui é de aço. Eu ganhei de um amigo meu, do Wolf. Quando eu fazia o Wolf Maia, eu ganhei dele. Eu uso até hoje. Amo demais esse escapulário. Veio lá de Limeira. Esse aqui é de aço, tá? Aí, esse aqui é de prato. Eu escolhi com a pedrinha verde. Esse aqui é uma pulseirinha que eu comprei lá na 25. Que eu ganhei. Na verdade, o Gabriel me deu lá da 25. Só que, olha o fechinho dela. Essa aqui, você pode ver que a prata não é das melhores. Tá vendo? Aí, aqui eu tenho mais daquele... Daquele pingente, ó. Um de coraçãozinho assim. O outro é meio rocheado. Aí, aqui eu tenho um brinco que eu já mostrei pra vocês no Instagram. Ai, embolou aqui. Peraí, deixa eu pegar o outro. Da Viva Luz. Que você coloca, ele fica penduradinho assim na orelha. Tá vendo? E um piercing. Que foi o piercing que eu furei o conte. Aí, aqui eu tenho uma pulseira. Essa pulseira minha de elo é da Tiffany. Eu comprei ela no final do ano. Me dei ela de aniversário, Natal. Enfim. Aí, esse colar aqui é da Pandora. Ele chama Promessas de Amor, tá? Alguns eu vou lembrar o nome, outros não. Mas, no site deve ter. Aqui eu tenho uma choker que é só um... De silicone com um pingo de luz. Como é que chama? Esqueci o nome. Ponto de luz. Que eu amo também. Acho linda demais. Fica muito linda. Fica parecendo que é aqueles microdermais, sabe? E uma pulseirinha aqui de terço também. Aqui eu tenho uma pulseira... Aqui eu já mostrei, né? Aqui eu tenho uma pulseira de prata indiana. Não, prata turra. Desculpa, gente. Confundi. Que aí tem todas essas pedras aqui. Quando eu trabalhava numa loja, eu comprei. Aqui eu comprei de uma loja que, se não me engano, chama La Plata. Que é um cristalzão. Tá vendo? E é cristal mesmo. Como você sabe que é pedra mesmo, gente? Que não é plástico. A pedra, ela sempre tá gelada. Pode estar o calor que for, a pedra tá gelada, tá? E ele é em prata. Acho ele muito lindo. Aqui eu tenho como se fosse um escapulário. Só que de um lado é o Espírito Santo. Do outro é como se fosse um cristalzinho. Mas esse aqui não é pedra. Tá? Aqui eu tenho um colar super comprido. Só que esse aqui é cristal mesmo. Esse aqui é da Viva Luz, ó. Tá vendo? Um cristal. Tem uma pedrinha azul. Ele é muito comprido. E aqui eu tenho um colar de Madre Pérola da Luísa Coelho Design. Gente, o que que acontece? Esses colares, assim, esses que estão aqui, eles não têm abertura. Então, por isso que eu deixo aqui. Esse aqui é muito comprido. Aqui eu tenho uma argola. Tá vendo? Uma argolinha que às vezes eu gosto de usar. Acho ela bem bonita. Tenho uma argolinha que eu uso de piercing. Tenho essas pérolas grandes que eu amo. Aí tem essa aqui que não é ouro, tá? Essa aqui é da Romanel. O que mais tem aqui? Ah, e argolinhas. Aí aqui eu tenho todos os brinquinhos desses de meio que pérola, assim, esses, dessas, nesses tons que eu gosto bastante de usar também. Aqui na frente, gente, era pra colocar anel. Mas como eu guardo anel em outro lugar, eu coloquei brinquinho, ó. Esse aqui é da Pandora. Esse aqui é da Viva Luz. Esse aqui é da Viva Luz. Da Viva Luz. Esse aqui eu ganhei da minha sogra. Esse aqui é da Viva Luz. Esse aqui é da Monte Carlo, que é como se fosse uma meia argola com esse dentinho pendurado. Esse aqui é da Viva Luz. Tô precisando limpar. Que tem o coisa da Pandora, mas é da Viva Luz. Também da Viva Luz. Esse aqui é de uma loja de semijóia em Ponte Nova. Esse também é semijóia. Esses aqui são semijóia, que minha mãe vendia. Esses aqui também, que eu gosto, tá vendo? Eu gosto muito de brinco assim. Semijóia, semijóia, o resto... Não, esse aqui é prato. E o resto é semijóia. Que eu gosto bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês os anéis, peraí. O Gabriel comprou pra mim esse negócio, acho que foi no Wish. Não sei, ó, que você fecha, tá vendo? E aí eu vou mostrar pra vocês esses aqui, que são todos joias, tá? Esse aqui é da Pandora. Ai, peraí, não tá lá. O anel, vocês estão vendo que ele precisa limpar mais rápido, né? Ele vai escurecendo mais rápido. Esses daqui são de uma loja lá de Ponte Nova de Prata. Esse daqui... Ai, gente, não tá... Não tá focando. Ai, pronto. Esse aqui, ó, que tá super sujo. É da Luísa Coelho Design. Viva Luz, Viva Luz, Viva Luz. Esse é da Luísa Coelho Design. Tá até avermelhado. Tô precisando limpar. Esse aqui é Viva Luz. Ele é quadrado, eu acho lindo. Viva Luz. Pandora, Pandora, Pandora. É, Viva Luz, Pandora. Esse aqui é um anel de ouro branco com diamante. Que foi o primeiro anel que minha mãe comprou. Com o salário dela, quando ela era novinha. Esse aqui é da Viva Luz também. Esse aqui é da Pandora. Esse aqui é réplica da Pandora. Esse é Pandora. Esse é da Viva Luz. Viva Luz. É... Pandora. Esse aqui também era da minha mãe. Viva Luz. Nossa, gente, na câmera tá parecendo que tá muito mais sujo do que aqui. Mas tudo bem. Bom que eu lembro de limpar. Eu limpo com o líquido azul, que se chama Monze. Que eu compro também na Viva Luz. Viva Luz, Viva Luz. Viva Luz, Viva Luz. Viva Luz, Viva Luz. E esse aqui é Viva Luz também. Viva Luz, Viva Luz. Esses dois aqui é quando eu trabalhava na loja. E são pratas turcas, que eles têm até um trabalho diferente, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, ó. O trabalho deles é diferente. Esse aqui é de uma loja de Ponte Nova. Esse aqui eu não lembro. Faz muito tempo. Prata turca. Viva Luz, Viva Luz. Esses aqui é de quando eu trabalhava também na loja. Esses. Viva Luz, Viva Luz, Viva Luz. Viva Luz. Viva Luz, Viva Luz. De quando eu trabalhava, esse aqui é um em ouro. Esses aqui também são. Esse aqui, putz, esse aqui acho que minha mãe vendia. Esse aqui eu mandei fazer em ouro pra mim. Esse aqui o Gabriel me deu de Dia dos Namorados. Eu gosto de usar junto com a Aliança, mas às vezes eu enjoo o põe aqui. Esses aqui são ouro. Esse aqui também, esse aqui também, que é um quadradinho. Esse aqui é da Luisa Coelho Design. Ele é muito legal. Ele fica desse jeito no dedo. Esse aqui é semi-joia, tá? Esses aqui são semi-joia, semi-joia. Esse aqui é ouro, esse é ouro, ouro, ouro. Esse aqui é da Pandora. Pronto. Esse aqui também é da Pandora. Esse aqui também é da Pandora, daquela mesma coleção, Promessas de Amor. Esse também é da Pandora. Ele tem uns brilhinhos aqui. E esse aqui é um daqueles de falange, ó. Vou deixar aqui pra vocês verem. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando, né? Bom, vamos lá. Vocês sempre me perguntam do relógio. O relógio, gente, é o Apple Watch Série 4. O meu é de 44 milímetros, tá? Então, é esse aí o relógio. Ah, e agora vamos aqui, nas pratas, no braço. Deixa eu tirar o relógio pra ficar mais fácil. Eu sempre uso uma liguinha. Eu sempre deixo, porque meu cabelo é comprido. Então, quando eu quero prender, eu nem preciso estar com bolsa. Esse aqui primeiro é da Viva Luz, que eu não sei se vocês conseguem ver, mas é um elastiquinho, tá vendo? Esse aqui é da Pandora. Eu acho que esse aqui chama Pandora Essence. Que ela é uma pulseira mais fininha. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? É uma pulseira mais fininha e eu coloquei só esse charme de coração. Esse aqui é da Vivara, que tem esse charme. E tem esse aqui do Masterchef. Tem esse aqui também, que também é da Vivara, mas eu escolhi com fecho assim. E tem o Aperol, que é uma das bebidas que eu mais gosto. Aqui também eu tenho a minha primeira pulseira da Pandora, que é a que é lotada de charme, mas eu já mostrei ela no primeiro vídeo pra vocês, mas ela tá pra arrumar na loja da Pandora. E esse é um saco, gente. Eu levei lá pra arrumar, porque eu torci, ela quebrou. Aí demora, tipo assim, um mês pra arrumar. É muito tempo, mas tá lá. Ela é maleável assim, só que ela tem o tamanho maior. Por quê? Porque ela é lotada de charme. Esses aqui, como eu escolhi colocar um e colocar pouquinho, elas podem ser mais justas. Eu não vou lembrar todos os tamanhos, tá? Esse anel é da Pandora. Esse daqui também é da Pandora, que eu ganhei do Gabriel, de aniversário. E esse daqui é da Viva Luz, que eu uso como se fosse um aparador. Aqui tem a aliança, né? Minha aliança, o Gabriel mandou fazer pelo seguinte motivo. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ela tem um fio de ouro dentro, tá vendo? E todas que ele procurava, era como se fosse semi-joia por dentro. E aí meio que descascava, meio que saía. Aí o menino encasquetou que queria colocar um fio de ouro. Aí demorou mó cota pra fazer, mas tá aqui. E esse solitário aqui também é da Viva Luz. Agora aqui. Essa pulseira é da Pandora. Essa daqui. Essa daqui, essa daqui, eu sei que elas são os tamanhos menores que tem na loja. Tá? O meu pulso, ele é fininho. Essa aqui é o tamanho menor que tem. Eu gosto demais desse modelo. Eu acho lindo. Aí também tem esse aqui, gente, que é super delicado. Que é um fiozinho, tá vendo? Aí tem o O da Pandora aqui no meio. Um pontinho no canto, um pontinho no outro. E aqui. E tem essa aqui que eu esqueci o nome da coleção. Mas eu escolhi ela no prata. E... Ó, o fechinho dela é assim. E eu coloquei esse charme. Eu tô querendo colocar mais um desse e colocar um L no meio, né? L de Lidia. Não é mesmo? Então é isso, gente. Peraí que eu vou mostrar pra vocês os colares e os brincos. Oi. Tô bem de pertinho aqui pra eu mostrar pra vocês os colares. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Bom. Esse daqui é da BKN. Tá vendo? Que ele é só um coraçãozinho. Com um fiozinho de nylon. Ó. E esse daqui é da Tiffany, ó. Ele tem um pequenininho. Dois pequenininhos, mas um é a cor da Tiffany. O outro tá escrito Tiffany, não sei o que. Aí. Vamos lá. Na orelha. Aqui eu tenho o brinco da Tiffany, que é como se fosse o colar. Tá vendo? Dois pontinhos de luz. Esses furos, eles foram furados muito perto. Aqui eu tenho um piercing que eu comprei no Mercado Livre. Agora eu não vou lembrar a loja, mas eu comprei no Mercado Livre. Pra piercing, gente, é muito legal você comprar aço cirúrgico, tá? Principalmente se você for furar, tá? Porque prata e ouro, essas coisas, eles oxidam. Então não é muito bacana. Fiz um babyliss no cabelo. Ontem. Só pra testar. Só pra mostrar pra vocês mesmo, meu babyliss. Aí aqui eu tenho o piercing flat. Que eu comprei logo onde eu furei. Foi lá em Ponte Nova. Agora vamos pro outro lado. Aqui eu tenho o brinco da Tiffany. Os pontos de luz. Aqui eu tenho duas argolinhas da BKN. Eu não sei se vocês conseguem ver. Mas elas são coloridinhas. E aqui em cima eu tenho uma argolinha da Viva Luz. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que vocês me pediram bastante. Eu sei que vocês gostam bastante dos meus acessórios. Acessório é a minha paixão. Eu amo. Mas eu não consigo usar nem bijuteria. Porque assim, gente. Eu acho que assim. Por exemplo. Eu gosto muito de prata. O ouro é caro, né? Mas a prata. Ela tem um custo-benefício bom. Porque ela é barata. Ela sujou. Você limpa igual meus anéis. Eles estão muito sujos. Mas não tem problema. Eu tenho um liquidozinho. Eu vou limpar. E ok. Entendeu? Já a bijuteria não dura nada e tal. Enfim. Pra mim, eu prefiro mais usar esse tipo de coisa. Tá bom? Eu vou tentar fazer com mais frequência esse tipo de vídeo. Porque como eu gosto muito de acessórios. Sempre eu vou adquirindo novos. Sou viciada em Pandora. Vivara, Tiffany. Gosto muito. Tiffany eu compraria até mais se eu tivesse dinheiro. Mas eu tô começando agora a minha coleção, né? Da Tiffany. Eu já tenho a coleção da Pandora. Da Vivara. Agora eu tô começando a da Tiffany. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau, tchau.